E a repórter Denise Parreira está de volta para a gente continuar falando de aglomerações aqui em Goiânia. A Prefeitura publicou um novo decreto sobre o tema. Denise, o que diz esse documento? Conta para a gente, por favor. Pois é, Michelle, é isso mesmo. Esse decreto já foi publicado no Diário Oficial do Município e trata principalmente da definição de aglomeração, do que caracteriza uma aglomeração, o que é uma aglomeração. Nos últimos meses, a gente viu que algumas atividades econômicas foram liberadas, o comércio também foi autorizado a abrir, mais gente está nas ruas também. Eu queria até pedir de novo para a gente ver aquelas imagens, para colocar na tela aquelas imagens da 44, que a Danusa mostrou agora e falou, são imagens de aglomeração. A gente pode ver que tem muita gente ali, a maioria das pessoas está de máscara, mas não tem como manter ali um distanciamento mínimo. Realmente as pessoas caminham, esbarram ali umas nas outras. A 44 é um dos locais aqui em Goiânia que reúne uma quantidade grande de pessoas, principalmente aos sábados, região de comércio muito intenso. O decreto da Prefeitura é justamente para definir o que caracteriza uma aglomeração e com isso facilitar o trabalho dos fiscais. Para os fiscais saberem, na verdade, o que fazer quando chega, se depara com uma situação como essa. Muita gente ali nas ruas, as pessoas estão em movimento, algumas talvez param ali na calçada para ver alguma coisa. Olha só, o decreto da Prefeitura diz o seguinte, que considerando a necessidade de dar cumprimento às diretrizes, normas e protocolos de saúde, e que o descumprimento dessas regras eleva os riscos de contaminação, fica estabelecido para efeitos de fiscalização e aplicação das penalidades que considera-se aglomeração a reunião sem justificativa legal de mais de 10 pessoas, sem distanciamento de pelo menos 1,5m entre elas. Nos casos de denúncia de aglomeração, a Central de Fiscalização COVID-19 vai ficar responsável por determinar as ações cabíveis, podendo contar com o auxílio da Força Policial. A Secretaria de Comunicação da Prefeitura disse que, a partir de agora, os agentes da Guarda Civil Metropolitana vão ter autonomia para coibir ou dispersar qualquer tipo de evento ou reunião que descumpra as regras estabelecidas. Inclusive essa, mais recente agora, que define a aglomeração como um encontro de mais de 10 pessoas sem justificativa legal. Então aí é mais uma norma, uma regra para facilitar o trabalho dos fiscais, também para informar a população que muitas vezes essa questão da aglomeração, pode, não pode, o que é uma reunião, quantas pessoas caracterizam uma aglomeração, isso agora a Prefeitura deixou isso mais especificado para os fiscais também poderem trabalhar e agora a Guarda também vai agir para coibir esse tipo de aglomeração. Inclusive as denúncias podem ser feitas pelo aplicativo da Prefeitura 24 horas e também nos telefones da Guarda Civil Metropolitana. A gente está vendo o telefone aparecendo aí na tela, o 153. Então mais uma regra aí para as pessoas também tomarem mais cuidado, né? Ainda não é o momento de fazer reuniões, de se aglomerar, a gente ainda está passando aí por um momento bem complicado na pandemia. Michele? E agora ficou claro, pelo menos tecnicamente falando, a aglomeração a partir de 10 pessoas reunidas e com o distanciamento menor que 1 metro e meio, Denise, é isso? Isso mesmo, o distanciamento mínimo de 1 metro e meio entre as pessoas e aí se houver essa reunião, essa aglomeração, tem que haver uma justificativa legal, né? Isso não inclui, por exemplo, festas em casa, né? Ou mesmo na rua. Muita gente, estou vendo muita gente nos últimos dias, às vezes as pessoas param nas ruas, colocam mesas ali nas calçadas, né? Isso não pode. Para haver uma reunião, uma aglomeração, tem que ter justificativa legal acima de 10 pessoas. Recado dado. Obrigada pelas informações, Denise. Legenda por Sônia Ruberti